Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Se inscreva no canal e ative o sininho. E o galo cantar, quando o doutor anda a viola, e o galo cantar, foram me chamar, eu estou aqui, quem que é, foram me chamar, eu estou aqui, quem que é, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas tenho que resistir. Foi numa roda de samba que juntei meus fambas pra me distrair. Quando eu voltar pra Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, eu nasci no samba, não posso, foram me chamar, foram me chamar, eu estou aqui, quem que é, foram me chamar, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. É, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Opa! Que show, que show! Boa noite, galera, mais um Francamente no ar pra vocês. Aqui com os meus convidados e com vocês aí, nessa noite de friozinho, né? Embaixo dos cobertores vai ter o quê? Jogo hoje lá na tela da Globo, alguma telinha por aí? Não, vocês vão ficar aqui comigo embaixo dos cobertores do Edredon, com os meus convidados maravilhosos nessa noite fria. Ah, esse friozinho gostoso aí do lado do love ou não, né? Vocês vão ter aqui, sambistas, a noite das divas hoje. Vamos começar aqui apresentando os nossos convidados dessa noite. Ioiô Vieira. Boa noite, Ioiô. Tudo bem? Ninho Zago. Boa noite. Rafaela Flaira. Boa noite, Ioiô. Olha, o nome dela é chique, gente. E ele, meu divo, porque eu falei que hoje é a noite das divas, mas eu tinha que trazer meu divo. Boa noite. Nathanael Preto. Oi, boa noite. Seu amigo Nathanael. Carlos Alberto no Cavaco. Boa noite. Boa noite. Gente, essa noite, essa noite de fria, que os meus amigos não faltaram, vieram de longe, pra estar aqui hoje, no Francamente, pra esse bate-papo gostoso. E vamos começar aqui, depois daquele sambinha gostoso do Nathanael, que daqui a pouquinho ele vai tocar mais, pra aquecer essa noite gelada. Eu já vou começar a dar um recadinho aí pra galera que foi ontem comigo, com o Wagner, nessa noite maravilhosa lá no Charles Edward, né? comemorar o aniversário do meu amigo Naim. Se vocês não viram aí, tá lá no meu Face, vários lives, fotos. Muito obrigada pelo convite, Naim. Parabéns pra você. Foi uma noite muito legal. que a Kátia Simone, nossa amiga, nos proporcionou também e levou a gente pra uma caravana lá com o grupo de Mauá. Alugamos uma van e fomos pra lá. Porque também a gente vai sair pra beber, né? Pra curtir a noite. A gente pegou uma van e fomos lá, com a caravana de Mauá, com a galera toda aí. Um beijo pra vocês todos. E aí, eu vou chamar uma pessoa aqui, que vai me mandar um recadinho. Eu vou pegar ele desprevenido. Wagner, por favor. Vem aqui por trás. Wagner, Wagner, Wagner. Pega o microfone aqui do... Sem óculos. É. Eu quero que você me fala que eu quero trocar um carro. E aonde eu posso comprar um carro legal? Em Carflex Veículo, né? Ah, Carflex Veículo. Carflex Veículo. Nós temos duas lojas, no Shopping Premium, em São Bernardo do Campo. E temos uma loja na Brigadeiro Faria Lima, 658. Quem quiser comprar um veículo, só procurar a gente lá, através dos telefones nossos, que é o 953 40 90 75. São 100 veículos em estoque. Carflex Veículos. Entra lá no site. Carflexveículos.com.br Procura o Wagner e vão lá. Financia, troca, compra. Tudo, troca, põe em qualquer carro, nós trocamos em qualquer veículo. Obrigado, Carflex parceiro nosso. Muito legal. Então, é assim, gente. Anota aí o telefone do Carflex Veículos e vai lá trocar o seu carrinho ou comprar o novo. Tem agora uma galerinha aqui que me pediu, para mim também, né? Eu fui lá na Flor de Vila da Lila fazer uns vídeos e tal. E eles me pediram também, o pessoal da Flor, que vai ter ala da passistas e malandros. E eu vou chamar ela, a minha secretária linda, maravilhosa. Lu, por favor. Boa noite. Boa noite. Vem aqui, Lu. Vem aqui bem pertinho. Pega o microfone aqui da Flamengo. Fala aí, vai ter ala de passistas e malandros? Sim, nós estamos começando a montar a ala de passistas e malandros. O telefone, eu não estou aqui no momento, mas fala com a Vicky e com o nosso da corte. As redes sociais. Na rede social. Flor de Vila da Lila. Vem com a Vila da Lila também no Instagram, que também está lá. E a gente vai ser, assim, muito feliz de ter vocês, passistas, malandros com a gente, sambando com a gente lá. Daqui a pouquinho, eu vou soltar o vídeo, e claro, da minha oficialização lá na Flor de Vila da Lila. A Vanderlaine agora tem escola. E aí! Vani e Franco agora é casal enredo, porta-bandeira enredo, de Flor de Vila da Lila. Já agradeço desde já, e daqui a pouquinho eu vou soltar o vídeo, gente, que o Wagner fez lá, da minha oficialização, lá na Flor de Vila da Lila. Tá bom? Agradeço a vocês aí de Flor. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo. Vamos começar aqui. Muito obrigada, Lu. Daqui a pouquinho você volta para sambar. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com as nossas divas. Mulheres, lindas, maravilhosas. Ninho Sago. Oi, meu anjo, fala. Boa noite, tudo bem? Como que vai as aulinhas de balé? Vai ótimo, meus bebezinhos. Todos os sábados e uma turma de terça-feira, né? Que é a turma que eu não... Que é o dia de ficar com os pais, né? Que por isso que elas não fazem de sábado. Então, elas fazem de terça, que é o meu show-dós. Ah, entendi. Agora, a Lu está mostrando aí, gente. Ela está arrumando umas faixas aqui daqui a pouquinho. A gente vai mostrar todas essas faixas, esses títulos lindos. Ninho, você, além de dar aula de balé, você também é um ótimo profissional. Você é um carnavalisco. Você é um passista. Bombril. Você é um atletista. Bombril. Você é um maquiador cabeleireiro. Você é de mil utilidades. Mil utilidades, sim. Mas, é claro que todas elas você faz com muito carinho, muito amor. E agora, esse do balé está te trazendo uma outra visão, né? Porque você já tinha dado... Sim, sim. É porque hoje a tecnologia, o Facebook, mostra, né? Mas eu estou nesse projeto há 25 anos. Olha, para você ver também, gente. Mas, ai, eu quero ter aula de balé com o Ninho. Ah, você não me pegou, né? E aí? No começo do ano que vem, eu venho e passo o endereço, porque agora já encerraram as vagas, porque agora eu estou trabalhando no projeto de montar as coreografias para o final do ano. Para o final do ano. Isso, vai ter apresentação para os pais. E o povo está... Eu quero ir, eu quero ir. E o Teatro Municipal de Santo André não abrange para muitas pessoas. É poucas pessoas, não cabe mais de 300 pessoas. Você imagina, são quase 500 crianças. Imagina, coloca isso na ponta do lápis. Pai, vó, ti. Então, vai lotar aquilo lá. Entendeu? Mas, o ano que vem, eu volto para abrir as inscrições, porque todo mundo me pede nas redes sociais. Ai, Ninho, eu quero fazer. Mas, ai, eu tenho que falar. Agora não dá mais. Mas, o ano que vem, eu estou de novo. Tá bom, Ninho. Ninho, Zago, minha mana. A minha mana, não é minha cara, gente? Loira, né, gente? Vocês viram, né? Olha o platinado. Olha o platinado. Acho que eu exagerei no platinado. Quem me parece muito comigo também, sabe? Minha cara, minha irmã, minha... É Yoyo Vieira. Jô. Boa noite, Yoyo. Não é Josiane, é Jô. É Jô. Me gera. Quero agradecer. A gente cá é normal. Fica fria. Não, foi para queimar as faixas dela, sabe? Mas, boa noite, gente, pessoal que está assistindo. Estou feliz de voltar aqui depois do dilúvio, da primeira vez que eu vim. Veio, você trouxe chuva, Yoyo. Fiquei na enchente, mas consegui ir embora, passar para o Peimba depois, e consegui voltar de novo para a Capotevila, para estar aqui prestigiando você, minha querida Bolete. Ah, não, não é mais Bolete, né? Aposentada, agora é porta-bandeira, desculpa. Não, ainda de vez em quando, ainda deu um monte de Bolete. Ai, menina, que a gente, a idade um pouco passada, a gente lembra um pouco a época antiga das pessoas, né? Mas queria falar para você que diva é a minha manicure, que aqui eu só estou vendo dívida, mas deixa para lá. Deixa para lá. Diva, é diva. Pode continuar. Quem foi diva uma vez vai sempre ser diva. A divanete, minha manicure. Bem, está fazendo algum show, algum espetáculo, alguma coisa só em casa mesmo, para o namorado? Não, eu não namoro, né? Eu sou que nem Roberto Carlos, são várias participações especiais, né? Sou que nem Roberto Carlos. Aí eu vou indo, aparece um menininho aqui, outro ali, a gente brinca, mas show quanto a show. Eu estou um pouco parada, porque eu estou focando no profissional de dia mesmo, que, para quem não sabe, eu trabalho no hospital durante o dia, mas o carnaval eu não parei. E também no dia 6 de setembro eu estou com um show. Agora eu só faço shows assim. Nossa, são marcados. Espetáculos marcados. Eu vou estar apresentando uma festa de destaques em breve na União Imperial, lá no Marapé, em Santos, na Baixada. E vou estar fazendo com a minha amiga Silvete Montilla, que está pela Europa. Assim que ela chegar, o retorno dela, lá no Kingas Bar, que era a casa a qual eu direcionava, mas vou estar apresentando junto com ela. Vai ser maravilhoso. Show, gente! E aonde chamar velório. A gente adora animar funerária, né? Servir um café, a gente vai, a gente anima mesmo o pessoal. Ao falar em animar, apresentar, está aqui, Vani e Franco, gente. Quiserem contratar Vani e Franco para o evento de vocês, para eu poder fazer a apresentação aí. Eu já tenho um aí, já no catilho, hein? Anota aí. Entre lá nas minhas redes sociais, mande no inbox. Vani, quero que você venha aqui fazer a minha festa, o meu evento. O precinho é bom, gente, está bom? Menos funerária, viu, gente? É, o precinho é bom. E todos nós aqui estamos para isso. Tevila, a TV que mais cresce no ABC, vai ter um programa amanhã, gente. É, amanhã estreia o programa RC Pescas. Toda sexta-feira, agora, pelo Tevila Esporte, das 20 às 21 horas. Programa RC Pescas. Ficam de olho. Amanhã, a estreia do programa. Eu aguardo todos vocês aqui, o pessoal que gosta de pescar. Vai ter convidados. Denis é o convidado de amanhã. Obrigada aí pela galera toda que está aqui dando um retorno legal. Marcelo, Robson, Marcelo Lima, Marcos Batista, Cássio Souza. Deixa eu ver quem mais. Ó, tem um aqui que te mandou no iô-iô, maravilhosa, Marcelo Lima. Ai, já puxou cadeia comigo. Maravilhoso. Meu amigo agora está deportado, está na Europa. Antônio Pedro, lá da banda Nilson, imagine. Sempre assistindo a gente. Sucesso para vocês, amigo. Olha, tem bastante gente aqui, hein? Beijo. Robson Gonçalves, carnavalesco, maravilhoso. Ó, César Chocolate, Mestre Sala. Um beijo. Gente, Nathanael, antes de eu me apresentar todos esses títulos, essa faixa e essa diva aqui do meu lado, vou tocar mais um pão sambinha? Vamos lá. Vamos lá. Levanta pra sambar, viu, beijo? Vamos embora. Pode bater na palma da mão. Pode bater na palma da mão. Você esticata. Sessão, missessão. Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com dendê. No seu colo eu me bolo, eu me bolo até numa casinha de sapê. Como é lindo o bailado debaixo dessa tua saia gudê. Quando roda no bamba querer. Fazendo um puzuê. Minha deusa, esse seu encanto parece que veio do ele. Ou será que o jogo do jogo que fica no curo do bandê. Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê. Leta cola comigo porque tô amando você. Quando o canto da sireia reluziu no teu olhar. Acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno no seu perfume, que me faz o teu refém. Eu sou guiso, tenho lume, que nenhuma estrela tem. Tô comendo desse doce, tô comendo em tuas mãos. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja, sabe? Alegria do céu vai me opor. Vamos lá! Eu devendo me deixar bolado, é o mel misturado com dente. No seu colo eu me bolo, eu me bolo até numa casinha de chapéu. O meu menino bailado debaixo dessa tua saia, Godê. Quando roda no bamba querer, fazendo fujoê. Meu Deus, esse seu encanto parece que veio do Ilê. Ou será que o jogo do jogo que cura o do bandê. Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê. Preta cola comigo porque tô amando você. Lá do canto da sireia. Meu tipo, Nathanael, não podia faltar essa noite na Noite das Divas. Kátia já mandei um beijinho, Wagner já falou do Carflex. Então a gente vai distribuindo aqui. Agora eu vou dar um recadinho pra uma galera que chegou agora. Que eu ganhei de presente pra 2020. E eu vou... Tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Faço convite pra vocês. Ninho, ó, se liga aí na parada. Sacó de poeira. Gente, vocês conhecem o sacó de poeira? É uma quadrilha. Onde a Vani vai fazer parte agora em 2020. É, fiz o convite. O Pedro Carnavalesco, coreógrafo, me fez o convite pra mim fazer parte dessa quadrilha. Gente, é. Eu já via na TV, assim, via por aí. E achava muito legal. É uma quadrilha show, né? Com aquelas roupas, assim, belíssimas, coreografadas, né? Você imagina, já, a hora que eu via aquelas roupas... Você já não gosta de brilho. Aquilo lá é tudo. Eu já não gosto disso, né? É maravilhoso. Aí eu já falei, ai, eu quero. E eles me fizeram o convite. Já me puseram no grupo. E já vai ter aí, gente. Logo, logo, eu vou dar um recadinho pra eles. Beijo. Seguram aí. Eu vou falar nominho de cada um de vocês. E agora aqui, ela, ativa, rainha maravilhosa das passarelas do Anhembi. E também o ESP, né, amiga? Já passou por muitas passarelas aí. Rafaela Flairá. Olá, boa noite. Boa noite da TV Vila. Queria agradecer o convite. Agradecer toda a comunidade do samba pelo carinho e respeito. E agradecer você, Vani, pelo convite estar no seu programa. E desejar boa noite pra todo mundo, pra todos os telespectadores que estão em casa nos assistindo nesse momento. Olha, Rafa. É Rafa ou Flairá? Flairá. Flairá. Vamos falar, canta, faixinha sua, desde a primeira até a última. Então, acontece, a minha história no carnaval começa quando eu ainda era criança, na Unidas do Perux. Há muitos anos atrás, minha mãe me levava pra quadra e eu acabei adquirindo gosto pelo carnaval. Com o decorrer dos anos, eu acabei indo pra minha comunidade na Leandro de Itaquera, porque eu acabei mudando pra Zona Leste de São Paulo, era uma escola mais próxima da minha residência. E comecei a fazer minha trajetória no carnaval na Leandro. Vim de lá desde o ano de 2004. A escola sempre me deu oportunidade. Hoje eu completo mais de 10 anos de escola. Hoje eu sou moza lá. Queria até agradecer aos coordenadores de destaque pela oportunidade de eu vir de moza em 2020 como destaque de show. Olha, parabéns. Sendo uma transformista e pelo reconhecimento do meu trabalho no decorrer dos anos pela escola. E vai ter festa, dia 19 de outubro, na nossa quadra, na Leandro de Itaquera. Festa de destaques com premiações para os melhores destaques do carnaval 2019, que passou. E eu queria fazer esse convite pra estar todo mundo lá prestigiar esse evento, que vai ser maravilhoso. E dia 7 também, eu que já queria pra dar um recadinho, vai ter o final de samba enredo na Unido Santa Bárbara, que é a minha escola onde, graças a Deus, eu fui coroada por muitos anos como rainha de bateria. E vai ter festa de final de samba enredo com três sambas finalistas. Dia 7 de setembro, a nova sede que fica na rua José Cadorzo Pimentel, número 1. Número 14, que mudou o novo endereço no Itaim Paulista, tá? Conto com a presença de todos vocês lá. Voltando ao assunto. É, olha gente, a Leandro é assim, poderosa sambista, ela fala bem, viu? Tô gostando, fala bem. É que essa história já foi falada, acho que, tantas matérias que eu já dei, que eu já tenho um texto já decorado sobre a história do começo do meio até os dias de hoje. E aí, no decorrer desses anos, eu acabei participando do concurso do Rei Neves, que é um cara que é, como vou te dizer pra vocês, o Rei Neves é uma pessoa que é hoje um exemplo da noite LGBT de São Paulo. E eu participei do concurso dele, Rainha Carnaquei, que a Yoyo também já foi rainha. A primeira. E eu fui a terceira. E aí as portas foram se abrindo. Em 2011, isso foi em 2010, em 2011 acabei concorrendo um concurso na cidade de Poá, com 14 candidatas, e acabei virando rainha gay da cidade de Poá, abrindo todas as escolas de samba, duas noites. E aí eu ganhei essa faixa de rainha gay da cidade de Poá. E aí, no decorrer dos anos, eu fui recebendo faixas de concursos que eu participava, participei em Cubatão também. E aí o que acontece? Em 2015, eu tive um grande problema na minha vida pessoal, onde aconteceu que pessoas acabaram entrando na minha vida, houve uns problemas, e eu tive um pequeno começo de depressão, fiquei muito magoado com tudo o que veio acontecendo, achando que as pessoas se aproximavam por ser um artista. E aí aconteceu do tio Neo, em 2016, me fazer o convite, na época ele era o presidente, e ele me fazer o convite de eu ser uma rainha gay da escola e da bateria para mostrar que a diversidade, que a Santa Bárbara sempre acolheu a diversidade. E por eu morar no bairro, ele me fez esse convite, atualmente com a diretoria, eu fui em uma reunião, aceitei, e aí eu fui rainha gay da escola e da bateria em 2016, 2017, 2018 e 2019, que foi o meu último ano agora. Todo ano, eu acho que tem que ser uma renovação na frente da bateria, eu concordo com tudo isso, jamais eu vou querer continuar com os títulos para mim, porque eu acho que as portas têm que se abrir para todo mundo, e até para as novinhas LGBTs que vêm chegando aí. Mas aí, com o contexto da escola, novo contexto para 2020, acabaram que me desligaram da frente da bateria, fico muito agradecido pelos quatro anos que eu fiquei à frente. Mas ao mesmo tempo triste, né, amiga? É, a gente fica triste pelo decorrer do que aconteceu, o que acontece nos bastidores que eu não acho legal. Não, porque também a gente, quando a gente sai de uma escola, a gente só não deixa, não deixa só o cargo e o título, a gente deixa amigos, que a gente fala que vai voltar, mas não volta, não volta, porque você já começa uma vida nova, com amigos novos, com escola nova. Então, eu sinto, quando eu saio de uma escola, isso. Porque a gente deixa amigos lá, pessoas que, no decorrer do tempo que a gente ficamos lá, nos quis bem, né? O que acontece? Quando a presidente fez uma reunião, me comunicando, meu desligamento da frente da bateria, eu meio que já sentia, no final do desfile, que eu já ia ser desligada por eu mesma estar cansada da rotina, porque não é fácil ser um transformista hoje no Brasil, porque tudo aqui é muito gasto, e não é fácil você administrar duas vidas sendo uma pessoa só. Então, eu estava com tudo isso muito acumulado em mim, então a presidente entrou em contato e fez esse desligamento, porém, fiquei me sentindo realmente, como você falou, me sentindo órfã, sem saber para onde eu ia, sem ir e nem beira. Aí, até que a presidente fez uma festa e me deu uma faixa de Eterna Rainha, onde a Santa Bárbara, pelo reconhecimento dos quatro anos que eu fiquei à frente da bateria, eu venho hoje abrindo a escola como gratificação pelo reconhecimento dos anos. Que legal! Parabéns, Santa Bárbara! Isso, então, ano que vem, no Carnaval de São Paulo, como no Rio de Janeiro, vai ter rainha da escola abrindo o desfile. Parabéns, Santa Bárbara! Se tudo se fizesse assim, estava ótimo, gente. Isso. Então, assim, eu tenho que agradecer a Tia Cássia, o Anderson Paulino, a toda a diretoria de Santa Bárbara pelos anos, tenho que agradecer a todo mundo, tenho que agradecer a minha comunidade do Itaí Paulista pelo todo o reconhecimento, pelo carinho que tem comigo. E queria agradecer a Leandro de Taqueira por me recolher novamente. Olha aí, está vendo? Família, família. E queria mandar um beijo para toda a comunidade da Zona Leste, para todas as escolas da Zona Leste que sempre me acolheram muito bem. E é isso, muito agradecido por estar aqui também. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá? Gente do Sacó de Poeira, eu estava até pegando aqui o nominho de todo mundo. Eu vou falar para ele diretamente. O presidente, Marcelo Vasconcelos, vice-presidente Roberto, secretários Kelvin Trindade, Rafael Pitanga, tesoureiro Trica Nascimento e Felipe Passarinho, diretor de evento César Coró, César Coró, e o diretor artístico-coreógrafo, marcador e figurinista Pedro Moraes. Gente, tem outros aqui. Tem a Lilith, maravilhosa. Márcio, o Pierre, o César, o Kelvin, Jonathan, Gustavo, João Jorge. Gente, eles fizeram um aninho. Parabéns. Parabéns pelo Sacó de Poeira, que eu vou estar em 2020, linda, bela, maravilhosa. Ninho, vem comigo, tá bom, mana? Aonde você for, como você disse no Facebook, mão não se larga, né? Isso. Não, segura na minha mão e não larga. Tamo junto. Vamos. Essa semana postei também no Facebook a grande frase, né? Que nos dias de frio... Não se preocupa com os dias... Não se preocupa com os dias de frio, porque nos dias de sol a praia está cheia. A praia está cheia, né? Então a gente tem que ver isso. Ah, eu bati palmas só. Os amigos que estão com a gente nos dias de tempestades. Porque no dia de sol tem a praia. A praia está cheia, todo mundo quer cerveja, comer uma carninha, é isso. Nathanael, e aí? Como que está a sua vida tão assim, de manicure? Eu só vejo você assim, se cuidando do pretinho, é ele? Não, não, tem que se cuidar, né, Carlão? A gente sempre conversa, a gente, além de trabalhar com música, tem que cuidar mesmo da imagem, porque a gente já... Olha, ele é metrosexual, né? Não chega a ser tanto. Homem que se cuida, né? É. E é o meu patrocínio oficial, né? É. Opa, rolai eu aqui, olha. Vamos chamar, vamos trazer ela aqui para a gente sentar e conversar bonitinho. Esmalteria Teter News. Olha aí, olha. Se quiser fazer a unha, olha como é que fica. Vou deixar o cabelinho, tratamento de pele, cabelinho na régua. Opa, dia 7, dia 7, dia 7 do nove, a gente vai estar, eu junto com a minha banda, o Carlão, meu irmão, a gente vai estar na quadra da Imperadora do Ipiranga, fazendo a tradicional feijoada. E à noite a gente está no Leandros Bar, em São Bernardo. Dia 31 do 8 agora, a gente está lá na César Antônio Bosco, Ciganos Pontes também, mais uma feijoada maravilhosa. E agora está para lançar agora, dia 22, Festival Saracura, 90 anos. E a gente vai estar fazendo a roda de samba também do Vai Vai lá também. E o Vai Vai voltou! O Vai Vai voltou, moleque. Agora o couro está... Para o pessoal da resistência, vai vai. O bicho está pegando. Nunca, sempre esteve ali. Claríssimo. Claríssimo, que esteve aqui no meu programa. Alô, Rogerinha, alô, Tobis, todo mundo. Bárbara. Todo mundo. Ai, um cantor famoso lá da Vai Vai. Tobias da Vai Vai. Tobias da Vai Vai. Veio aqui com o Jorge, com a Bárbara. Gente, parabéns. Eu sei que o Jorge está aí assistindo a gente. Nós estamos muito felizes. Que não adianta, gente. É a escola do povo. É a escola do povo. E todo mundo um dia foi mangueira e um dia foi Vai Vai. Quem é sambista que torceu ou torce contra o Vai Vai não é sambista, né? Porque como torcer contra a nossa história, não é verdade? E o Vai Vai é a nossa história do samba de São Paulo. E a gente tem que torcer, sim, independente de pavilhão, porque é uma escola que merece o respeito. É isso aí. Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma pergunta que veio para mim na semana. Até tinha uma convidada aqui que está aqui. Conte-se-me. E eu vou fazer essa pergunta também para a Ioiô. Ela pediu. Ninho, Zago, faça a pergunta. Como que é, Ninho? A pergunta? Aquela? É. Aquela pergunta. É... Santo de casa faz milagre? No carnaval. Francamente. Ai, eu não sei te dizer. Não, porque no meu caso não aconteceu. O santo de casa não fez milagre. Ah, não. Na minha comunidade faz. Fiz por muito tempo. O que acontece hoje no carnaval é que as coisas mudaram muito. Hoje as pessoas visualizam muito o status e o que você pode oferecer para estar, acontecer ou fazer acontecer. E hoje as pessoas usam muito disso para chegarem a algum lugar. Eu fui muito exemplo disso na minha vida inteira. E até ainda hoje sou. Então isso acontece. Eu tenho histórias de pessoas que eu coloco no carnaval há muitos anos, porque eu me desfilo desde 2007, 2008, montado. E naquela época não tinha. Tinha a finada Laila Ken, a Ioiô, que está aqui até hoje, Silvete Montila. Eu também. Lana. E poucas ficaram hoje no carnaval, resistiram somente eu, acho que a Ioiô, Silvete, final da Laila, porque se foi, mas era um exemplo. Divina Núbia. Divina Núbia. Camila Prince, que hoje é madrinha da Bateria da Colorado do Brás, mas é uma transex, mas fez parte dessa luta conosco. E a gente acaba influenciando as pessoas e as pessoas acabam se aproximando de nós e acabam tirando proveito. Sim, isso é normal. E isso é normal no carnaval, só que é assim, é normal até que não aconteça com você. Mas acontece com todo mundo e as pessoas às vezes nem percebem, só cai a ficha quando é aquela bem próxima, né? É, quando é próxima. E são pessoas assim que eu já tive problemas com pessoas que já se relacionaram comigo e futuramente, depois que se relacionaram comigo, queriam ser que nem eu e acabam sendo influenciando as pessoas que eu apresentei para essa pessoa, para fazer a cabeça das pessoas virarem contra mim e isso aconteceu e eu passo por isso hoje, porque eu tenho pessoas que eu ajudei e que hoje me olham na cara, não me olham mais, porque pessoas que eu ajudei conviveram comigo, fizeram toda uma história por trás sem eu saber. Mas assim, eu entrego nas mãos de Deus, o que tem que brilhar vai brilhar, amiga. Não adianta você querer ofuscar o próximo ou querer puxar o tapete. E frente de bateria tem, tem muita competição de ego, de pessoas que querem estar melhor e isso eu nunca tive com ninguém, porque eu já convidei pessoas para irem em frente de bateria comigo e pessoas já falaram mal de mim. Mas eu vou te contar uma coisa, não é só na frente de bateria não, você quer ver só uma coisa? Existe também no seu departamento, não existe, amigo? Existe muito, não tem jeito. Todos os setores. Eu começo a sala de Porta Madeira e também estou te falando que existe também. Existe muita gente que ajuda, mas também existe muita gente. Então, mas a pergunta que eu fiz é se o Santos de Casa faz milagre. Eu faço a pergunta e, se a resposta for o que eu quero, ok. Eu perguntei assim, o Santos de Casa faz milagre, porque, como no meu caso, não aconteceu. Eu sou do Carnaval há 32 anos, eu fui disputar fora da minha casa, porque a minha casa não me respeitava. E nem o meu profissionalismo, porque, atrás de tudo isso, eu sou carnavalesco. E eu só servia para costurar, cortar, coisar, mas ter mérito, não. Aí, quando eu fui para São Paulo, que é outro mundo, porque ABC é uma coisa, São Paulo é outro mundo grande. Como Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá. Quando eu fui para lá, aí começaram a rezar para o santo voltar. Por isso, entendeu? Não, isso acontece muito no Carnaval, realmente. Como eu te disse, no Santa Bárbara eu estou lá desde quando era bloco. Por eu ser do bairro, então, é o quintal de casa, é a extensão do meu quintal. Então, assim, eu sou muito amigo da Presidente, muito amigo do Tio Nel. Então, assim, são pessoas que fazem parte do meu ciclo de convivência o ano inteiro. Então, é uma escola que, realmente, eu tenho carinho, e eles sabem disso. É um carinho recíproco com toda a comunidade. Mas existem, sim, pessoas que vão para outra quadra e acabam brilhando lá. E eu, como eu te disse, voltei para Leandro de Taquera. Leandro de Taquera, no especial, no acesso, sempre me tratou muito bem, com o mesmo carinho e dedicação e respeito. É por isso que eu nunca abandonei a minha escola. Então, assim, e como eles me receberam muito bem de volta. Então, realmente, existem escolas que você tem que ir para você brilhar, porque a sua mesmo não vai te dar mais essa oportunidade. Mas, depois de tudo isso, hoje eu sou respeitado por todas. Por isso mesmo, igual eu aqui hoje. Estamos aqui juntas, está vendo como as coisas mudam. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração, também com três décadas no Carnaval de São Paulo, Santista, Carioca. E aí vai. Se nós formos nos encanar com se o santo de casa faz milagre ou não, a gente vai sair do samba, vai ficar em depressão, vai ficar doente, de tanta mágoa que a gente vai guardar. A Flayra Frank foi uma que eu conheci quando começou. E quantas eu não vi meter o pau lá, só que ela reinou. E a que meteu o pau estava lá e teve que engolir. É assim que eu digo para você, que eu tiro como lição. Eu já me amargurei muito no Carnaval também, nos terreiros de samba, a qual eu frequento. Só que hoje eu sou somente um componente. Neguinho, eu chego em muita quadra e falo que é o destaque do Mocidade Alegre, que é a madrinha do Sapopemba, do lado de... Não, não, não sou... Pode falar um palavrão aqui? Não sou porra nenhuma, bem. Entendeu? Eu chego, eu sou o gay que veio curtir o Carnaval, eu sou apenas um folião de peruca, que passa um batom e quer ser feliz. E, se a gente for lá para querer, a gente vai sair magoado, sim. Aprendam isso, sambistas. Vai sair magoado, sim. Então, vamos ir para curtir o Carnaval, porque a gente é folião de verdade. Dentro do samba e fora do samba, no mundo do pagode, no mundo... No geral, a gente vai sair magoado, se a gente se doar de corpo e alma. Então, vamos saber dividir os dois, o mundo do Carnaval e sua vida pessoal, que é o que muita gente não sabe. Acaba dando a vida ali dentro da escola e depois toma tapa na cara. Entendeu? Só pegando a deixa aqui da Yoyo... Eu olhei que agora a coisa pegou fogo. Só pegando a deixa aqui da Yoyo, ganhou, ficou nervosa. Eu que joguei o fogo, hein? Mas é algo que realmente acontece. Hoje eu dou muito mais valor a gente se divertir numa quadra, a beber, a conversar, a se comunicar, do que ter cargo. Hoje eu sinto o peso de ter cargo de rainha, cargo de porta-bandeira, cargo de destaque. Tudo isso é um ego, gente. Porque a gente pega inimizade, né? As pessoas de fora, não conhece a gente, julga, né? Não sabe a luta que você tem diária no seu dia a dia, não sabe o que você passa pra chegar ali. E isso é um personagem. Eu não sei quem vive 24 horas, acho legal. Acho que quem tem um personagem, acho legal. Acho que a gente tem que ver a diversidade e cada um vive da sua maneira e curtir o Carnaval. Porque o Carnaval é isso. Porque o Carnaval é uma fase. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Ninguém é eterno no Carnaval. O Carnaval continua, a gente para e o Carnaval vai continuar aí. Então vamos aproveitar esse momento, o hoje, porque amanhã a gente não sabe se vai existir. Um beijo da Flávia. E se a gente der vaga, e outra coisa, bem, você não sabe. Se a gente der vaga, boneca, mal e mal, vamos falar teu nome no ensaio técnico. Que nem fizeram a homenagem. Olha, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Oi, oi, oi. A homenagem que fizeram pra minha querida, eterna amiga Laila Key. Quando ela faleceu, foi a única escola de samba que eu vi. Foi a nenê de Vila Matilde. Pegar e falar no meio da avenida. Esse ensaio técnico está sendo pra você, Laila Key. Entendeu? Malemar, vão lembrar. Então, assim, curta. Curta. Ame seu pavilhão, ame sua bandeira. Porque, senão, a gente vai ficar que nem um zigue-zague. E é isso mesmo. Falar em pavilhão, gente, técnica, aquele videozinho. Então, vocês vão ver agora, que nem você falou, Flayra. Eu, por muitos e por muitos e muitos anos, fui porta-bandeira oficial. Só que hoje, eu, como porta-bandeira e enredo, é claro que vou fazer o mesmo trabalho. Vai ser o mesmo carinho, a mesma dedicação. Mas eu estou me sentindo mais livre daquela pressão, né? De nota, disso e aquilo. Então, em 2020, a Wanderlei vai vir assim, curtindo o carnaval. Vai amar. Pode soltar. É maravilhoso. É a chama de olor no meu cantar. São tambores de verdade. Aversoar! Aversoar, ecoa no ar. Um canto de amor. É a chama de olor no meu cantar. São tambores de verdade. Aversoar, ecoa no ar. Um canto de amor. Um canto de amor. A flor de Vila da Lila. A fé vai me guiar. A fé vai me guiar. E abençoar os filhos desse chão. Quando o batalá e o do ar. Tem missão. Tem missão de revelar a grande criação. De olor no mundo, rituais e meiaê. Veja a vida florescer na imensidão. E não iria ouvir o sol e a lua. A natureza em comunhão. O secado! O secado! O sacado e o da glória. O saldo chamado! Vamos, 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 vamos! Agora o ato de Javaiá. Tem um bom de ensinar. As raízes dessa terra. Desabrochar. É o poder! É o poder! Em sua mão. A mais sublime. A mais sublime inspiração. O ato de Javaiá. Tem um bom de ensinar. As raízes dessa terra. Desabrochar. É o poder! Em suas mãos. A mais sublime inspiração. O sol! Sol que arde na alma. Vem com que rade as folhas. Frio que invade o peito. Luz que faz trariar. É o tempo em movimento. A se revelar. Vamos, vamos! Somos toda vida em acurria. Acurecia e a magia. Acurecia e a magia. Da diva de Obata. O tabibago. O tabibago. Pelas mãos do que abriu. É pra sair do chão. O mundo tem o pé do chão. É a chama de Oloro. No meu cantar. São tamores de verdade. Arreçoar. Arreçoar. É pro arruar. Um canto de amor. Um canto de amor. A flor de Vila da Lila chegou. É a chama de Oloro. Meu presidente de Oloro. No meu cantar. São tamores de verdade. Arreçoar. É pro arruar. Um canto de amor. A flor de Vila da Lila. A flor de Vila da Lila chegou. Oi, a fé. A fé. Vai me guiar. Vai me guiar. E abençoar. E abençoar. Os filhos desse chão. Quando o batalário do ar. Tem missão de revelar. A grande criação. De Oloro que voar de Leaê. Deixa a vida florescer. Na imensidão. E na Iomi. O sol e a lua. É a natureza. A natureza em comunhão. Os encampos. Viu o carnavalesco. O sol e o chão. O sol e o chamar. Agora. Quatro filhos de avaiar. Tem o dom de ensinar. As raízes dessa terra. Desabrochar. É o poder. É o poder. Em suas mãos. A mais sublime inspiração. Vamos lá. Sol que arde na alma. Vento que rasga as folhas. Frio que englaje o peito. Luz que faz galhar. É o tempo em movimento. A se revelar. Vamos lá. Vamos lá. Somos. Outro de encomenda. Com a chave e a fenda. Com a lua e a mão. O nosso amor é cama sutra. É juventude. É real. Parece um grude. Corpo e alma e coração. Sinceramente amor. Eu tenho que me beliscar. De vez em quando. Pra ver se é verdade ou. Se estou sonhando. Se a gente assim sempre se quis. Então pode ser mais feliz. Eu lhe confesso. Literamente em suas mãos. Apaixonar. No outro planeta eu já fui. Seu namorado. Essa paixão entre nós dois. É coisa lá de Deus. Cuida de mim. Porque você é mais real. Que os sonhos meus. No temporal você é meu. Farol de milhar. Meu sol não brilha sem a luz. Dos olhos teus. Nós somos feitos um pro outro. Tudinho comer. É mulher. Gente, vou fazer um bate-pola aqui com vocês. Vou fazer uma perguntinha aqui. Fly, pra você primeiro. Conte. Vamos lá. Me fale. Um homem. Meu marido. Olha. Uma mulher. Minha mãe. Comida ou lanche? Um lanche, amiga. Compa caramba, amiga. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Olha, pra manter o corpinho. Só chegada a doce. Pra manter o corpinho. Amiga, nem fudendo. Nossa, amiga. Nem. Falsidade, amiga. É? Falsidade. Não consigo. Nem fudendo, amiga. É? Não adianta, amiga. Não consigo. Se eu não gosto de você... Eu vou te dar um recadinho pra vocês aí em casa. Se eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara, eu não quero a sua amizade. Eu vou fazer poucas ideias com você. Então, não se aproxima. Não chega perto de mim. É uma vez só. Beijo, ombrinho. Beijo. Na lata. Você acabou de falar tudo na lata. Verdade. Não, na lata eu queria, assim, de coração, um marco meu no carnaval, eu queria finalizar, foi eu ter homenageado a minha sobrinha, que nasceu esse ano, 2019. E eu ter homenageado ela na frente da bateria da Santa Bárbara, com uma gargantira, escrito Isabela. Eu queria mandar um beijo pra Isabela, que tá em casa. Tem oito meses só. E tendo dois meses de idade, ela conseguiu ir pro A&B, com o nome dela no meu pescoço, e isso também foi uma honra. Gente, mas a tecnologia que tá agora... É eterno. Ela tem oito meses, mas ela vai ver isso daqui. Pode mandar beijo pra ela, que daqui a pouquinho ela já tá aí. Com o tablet assistindo, né? E é isso, gente? Pois não. Um homem... Meu pai. Olha, uma mulher. Oiá, ioxu e emojá. Comida ou lanche? A G1. A G1. Doce ou salgado? Doce. Doce? Gosta de doce? Doce é doce a vida, doce a tudo. Nem fu. Nem fu deno? É. Mulher. Bacalhau, nem na Semana Santa. Nem na Semana Santa. Na lata, ioiô. Na lata? É só eu tirar minha chapa. Ninho, Zago. Um homem. Oi, meu anjo. O que? Um homem? Meu pai. Uma mulher. Leninha, né? Dona Helena. Leninha Diogun é maravilhosa. Quem não ama aquela mulher não vai pro céu. Eu já sei. A mana já sei de tudo. Mas eu vou continuar perguntando. Comida ou lanche? Hã? Lanche. Comida ou lanche? Lanche. Lanche? Não gosta aquele mexidão, mana? Ah, não. Tem hora assim. Mas o mexidão é na hora da necessidade. Mas assim, quando você está na rua, você quer um lanche? Um lanche. Doce ou salgado? Salgado. Nem fudendo. Nem fudendo é o que ela falou, né? A falsidade. Nem fu. Nem fu. E quando é assim, eu bloqueio. Está certíssimo. E na lata? Na lata? Me respeite para ser respeitado. Eu aprendi desde criança, né? Dar o respeito para ser respeitado. Hoje, se eu subo nisso, é porque eu levei muita latada na cara. Então, na lata para você. É isso aí. Você viu como o pessoal está aí? Amiga, você... Ioiô, você está lá no carnaval? Está na avenida, linda, maravilhosa? Não, linda não dá. Ah, está. Linda por sua conta. Ela está. Deixa ela estar só. Ela está, sim, bonita. Mas está lá fazendo... Ó, Clara, a gente estava rindo agora na praça. Antes de você chegar, você está bonitinha. Conta, conta. Conta da praça. Que o melhor carnaval da minha vida... A gente estava conversando, eu e ela. Muito rirada. E até prêmio. O ano que eu vim no Moço e da Jalegra, que eu fui bem campeã do carnaval, que eu vim de monstra. De noiva cadáver. Não precisou fazer nada. Fala o valor da fantasia. Minha amiga Silvete gastou 12 mil. É? A Globo dei confiança. Não que eu fosse para aparecer. Eu fui para fazer acontecer, né, mulher? Mas, juro por Deus, quando entrou o Twillet, que entrou eu de noiva cadáver, rodando que nem uma retardada, eu só tomei duas Maria Mole. Só duas? Duas Maria Mole. Quem quiser acha que está no YouTube, né? Tem. Tem no YouTube. Boa Cidade Alegra 2013, ela veio em terra. Flayra foi meu melhor carnaval, Vani. Olha. Eu sei, porque, assim, os melhores carnavais são esses carnavais que a gente vai, assim, jogada. O lixo. O lixo virou luxo. É, isso aconteceu comigo quando eu dançava. Eu era a princesa de bateria lá do cara clube. E eu, com a minha roupa linda, maravilhosa, chegou uma menina do meu lado, com biquíni de praia, de oncinha, com aqueles dentinhos, um aqui e um ali. E não é que ela saiu no diário do grande ABC e eu não? Acontece. Ora, já aconteceu, vou contar uma coisa pra vocês. A pessoa vai saber, mas eu não vou te entrar em off. Eu dividi o hotel com umas pessoas na época, porque eu era bem novinha lá atrás. E elas me taxavam muito, como Zona Leste, né? E elas sempre empoderadas, elas vambando o carnaval. E aí teve um ano que eu fui desfilar no Tatuapé. Tatuapé, acho que a gente acabou de subir pro especial. E eu acabei vindo no queijo lá. E acabou que a Globo focou, e focou, e focou. Quando eu cheguei no hotel, eu tinha saído na capa do G1, mas eu nem sabia. Aí a pessoa ficou muito nervosa, muito nervosa. Eu falei assim, gata, quanto você gasta na sua roupa? Uns seis mil, né? Sabe quando eu gastei na minha? Trezentos reais. Tá vendo? O bafo, a estrela. É aquilo lá. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. E é isso, gente. A gente brilha, né? Brilha aonde a gente vê. Por quê? Respeito é a palavra, né? Como eu digo pro pessoal, pra galera do GLBT, que agora tem um monte de siglas... GLBT, QI mais. É tanta bicha que estão criando siglas. Isso. Até 2040, vai ter LGBTFSCG, que vai ter mais umas classes de viado, sapatão e homogêneo. Eu acho que... Eu acho que só uma, né, Ioiô? R. Eu sou óvni, você sabe que eu sou óvni, né? Objeto viadesco não identificado. Não, mas lembrando que a gente tem que ficar muito feliz pelo nosso reconhecimento hoje no mundo LGBTQI mais FG... A gente tem que estar muito feliz porque hoje as nossas portas estão abertas. Como diz minha amiga Brunete Maltila, foi nós que cimentamos as quadras pra hoje as novinhas chegarem e sambarem do jeito que sambam. Porque como eu... Respeitem a velha guarda. Ioiô, Ioiô. Como eu vim dizer pra vocês, como a gente desfila há muitos anos o Carnaval lá de São Paulo, é um Carnaval grandioso. E hoje pra eu, Ioiô, como outras meninas terem oportunidade de desfilar e mostrar nosso trabalho, porque aqui é um trabalho. Nós, quem conhece a gente 24 horas por dia, sabe que nós não somos assim. É um trabalho profissional aqui. Então hoje as escolas de São Paulo abrirem a porta pra nós, como grandes agremiações estão fazendo hoje, é um grande reconhecimento e um grande passo. Porque ter uma rainha de bateria por quatro anos, ter uma rainha transex, ter uma rainha que abre escola, ter madrinha de bateria como a Ioiô em Sapopemba. Tem vários títulos aí, como hoje tem, e são reconhecidos. É um orgulho e uma recompensa pelos anos que nós passamos, pelos xingamentos que nós passamos aqui na Embi, pelas humilhações que nós passamos em quadro. Porque eu já passei humilhação em quadro de escola de samba, como as minhas amigas também já passaram. Então isso hoje é um reconhecimento e tem que ser aplausível e isso tem que ser levado mais e mais e mais pra frente. É isso aí, gente. Eu acho legal mesmo. É que eu estava falando das siglas, eu acho que tinha que ter só o R. Respeito. Respeito, gente. Tem que respeitar os negros, os gays, os brancos também, porque a gente também escuta. Eu, como branquinha, também escuto, né? Ah, sim. Aquela branquinha vai lá no... Nossa, pra que ela vai na praia? Pra virar camarão? E tem um monte de outras coisinhas. Por ser branca, por ser... Por ser branco, por você ser da Zona Leste, por você ser da periferia de São Paulo, por você não ser fazer parte da elite... Por ser branca, loira, não pode ser sambista. Não pode ser sambista. Isso acontece muito, entendeu? É isso aí. Você falou de pedra hoje, me lembrou, até quero dar o parabéns. Você foi porta-bandeira lá, eu fui destaque muitos anos. Trabalhei lá na periferia, na escola, na elite do carnaval ainda, e depois também, a Unidas de São Lucas, que hoje completa 39 anos. Parabéns, Unidas de São Lucas. Parabéns, São Lucas. Parabéns, essa escola muito querida pra mim e pra muitos sambistas aí do carnaval de São Paulo, que, quando eu comecei lá no samba do seu nenê, aquela quadra lá era lá em cima onde coloca os carros velhos. E hoje, e depois, em 2000 para 2001, que foi para o grupo especial, aquilo ali era tudo pedrinha, que a gente sambava em cima. E hoje, asfaltado, tudo uma quadra linda, maravilhosa, para que as novas cheguem para sambar. Foi lá que você me assustou, né, na quarta São Lucas. Deixa pra lá. Gente, ó, e Ninho, você tem um recadinho também pra dar? Ah, eu tenho, eu tenho dois recadinhos. Isso. Pega ela pra mim, Wagner, a lembrancinha. Se não, gente, ela vai me matar. É de comer, é de comer. Ela vai me matar, gente. Nossa, era pra eu ter entregado esse presente há muito tempo. A Marília, o presente da Marília, mana. Gente, Marília, uma nossa telespectadora do Tevila. Daqui, fã do Francamente, fã da aluna sua, né, Ninho? Muito obrigada, Marília. Eu tô abrindo aqui, olha, Marília, demorou, mas chegou. Se for uma bomba, a gente vai morrer agora. Demorou, mas chegou, Marília. Não escorou porque tava na minha casa. Olha, ela deu uma coisinha que eu não uso muito. Mas eu vou dar de presente pro meu marido, pra ele pôr na cozinha dele. Olha, ela que borda, gente, a Marília. Feito a mão. Ela borda, bonitíssima. Isso não existe mais, viu, gente? Porque hoje em dia a gente já compra aqueles perfletes que já limpam e a gente já joga fora. Mas é bonitinho. Muito obrigada, Marília, de coração. Eu sei que foi feito de amor e carinho. Um beijo. Outro recadinho que você tem que dar. Mas agora esse recado é um recado das divas, né? Então esse recado é que eu e a Amanda vamos, domingo, dia 25, ser homenageado pelo Rei Neves, lá no Birosca, né? E, não, é Rede Birosca, Coconute. Coconute. No bar Coconute. A Lília Gonçalves. Isso, da Lília Gonçalves, que ela vai ser a anfitriã da festa, né? Que é a casa dela, né? E eu, né? Uma honra. E a Amanda também vai ser homenageada lá. Rei Neves, Rei da Purpurina. Vai ser às 18 horas, na rua Canuto do Val, número 41, tá? Na Estação Santa Cecília. Espero todas vocês, todos lá, pra prestigiar esse evento. Pra mim e pra Amanda, foi muito gratificante. Eu que tô chegando agora em São Paulo, ser reconhecido. Não mostrar o samba, mas mostrar o meu trabalho, que é ser carnavalista nos bastidores. Pra mim é muito gratificante. É, a criatura e o criador, vamos ser homenageados. Destaque Carnaval 2019, né, Amanda? Beijo, Rei. Domingo nós estamos aí, linda, bela. Quem puder aparecer lá, será todos convidados. Ah, e a entrada é um quilo de alimento não perecível, pra casa florescer. Que ele trabalha com esses projetos sociais. Então, a entrada é um quilo de alimento não perecível, tá? Pra ajudar o próximo. Espero todos vocês lá. A gente vai encerrar daqui a pouquinho com mais uma musiquinha aqui do meu amigo Divo. Nathanael Preto. Oi. Considerações finais, Ninho, recadinho, beijo pra mãe. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, pra minhas alunas maravilhosas. Eu acho que algumas mães que me adicionaram no Facebook, devem estar me assistindo. A minha amiga Elisete, ela falou assim, eu só vou assistir se você mandar um beijo pra mim. Um beijo, Elisete. Reze por mim, domingo, que a minha família vai pra Aparecida do Norte, que faz mais de 50 anos que o meu pai vai Romaria pra Aparecida do Norte. Olha, que legal. Que eles rezam pra nós, né, que vamos ficarem aqui. Reze por mim, Elisete. Que eles vão e voltam com Deus. Tá bom? É isso, gente. Um beijo a todos. Obrigado. E obrigado ao Tevil Esporte, a TV que mais cresce no ABC. Em São Paulo também. Em São Paulo também. Ah, tem que estar no Brasil. E a minha honra de estar sempre aqui, né? Obrigada, Manan. Fazendo parte, tipo, só acho, né, produção. Obrigada. Imagina. Eu quero deixar um abraço a todos os meus amigos, os meus não amigos, os meus colegas, algumas pessoas do meu trabalho que devem estar assistindo, porque amanhã vai ter chacho no hospital. E aos amigos sambísticos, o Bete Orsi, lá do Mocidade Alegre, a minha comunidade Mocidade Alegre. Mês que vem tem setembro fantástico lá, que terá as 24 horas de samba, que eu vou estar presente. E também lá no Marapé, tá todo mundo convidado pra coroação da Viviane Araújo, que vai ser coroada a rainha de bateria junto com a Sheila Carvalho. Então é isso. Um beijo, muita cheia e discernimento pra todo mundo. Obrigado, Vani. Miga. Queria mandar um beijo pra minha família, pro Luiz, pra Nicole, pra Arbi, pra Isabela, pra minha mãe. E queria mandar um beijo pra todos os meus seguidores, meus amigos do Facebook e do Instagram. Me segue lá, arroba, flyra, underline, oficial. Segue lá, tem histórias quentinhas pra vocês. Queria lembrar vocês da festa agora, dia 7 de setembro, da União de Santa Bárbara, final de Samba e Redo. E dia 19 de outubro, festa dos destaques na Leandro de Taquera. Estarei presente nesses dois eventos. Conto com a presença de todos vocês lá. Um beijo pra essas duas comunidades lindas. Olha, gente, tem Anderson Silva, meu mestre sala lindo, William, Nani Matias, que esteve aqui semana passada. Eduardo Nicolau, beijo, que tá aí da São Lucas, também a família do Eduardo é da São Lucas. É o filho do saudoso Mussum, fundador da Unidos de São Lucas. Isso. Só pra deixar claro. Tânia Helena Boletti, secretária aí do Bolinha, William. Ah, ela mandou mandar um beijo pra ela, a Tânia. A Tânia, um beijo. A Tânia, um beijo, Tânia. Deixa eu te falar, mana. A gente tava falando da Casa Florescer. O cara tá falando assim, a Casa Florescer é administrada pelo Beto. Um excelente abrigo para mulheres trans. Olha aí, tá vendo, gente? Vamos ajudar. Vamos domingo lá, prestigiar. Já fui lá, já estive lá presente na Casa Florescer. É incrível. Vamos ajudar quem precisa, né? Sim. Sim, dia 23, o quê? Aniversário do Adriano. Churrasco na faixa. Falou, presidente Adriano. Nosso presidente. Já eu ia falar dele, mas amanhã vai ser a festa lá. Ó. No São Jorge. Adriano. Abraço, Zóio. Eu tenho mais intimidade, eu chamo ele de Zóio, porque ele me chama de Nelson. É o Zóio. Ele me chama de Nelson e chama de Zóio. A gente vai também, um beijo. E o nosso grande samba da feira vai estar prestigiando a gente. Quinto elemento também, que já tocou aqui com a gente. Vai ser uma festa maravilhosa. Todos convidados. Mais alguns beijinhos, Valdirene, Márcia. Olha, José Valdeilson, eu prometo pra vocês que eu vou postar todos os vídeos lá no YouTube, na minha página, gente. Procura lá. No YouTube, Vani Franco, que também tem outras coisas minhas, outros trabalhos meus. E pra quem quer rever esse programa pela seu Smart TV ou seu tablet aí, ó, entre lá no Tevila Esporte ou Tevila Plus, né? Tevila Plus, pra vocês assistirem e reverem. Ou aqui mesmo, pelo Tevila Esporte, pela página do Facebook. Assiste de novo, compartilha. Chama os amigos, que a galera aí vai continuar aqui. João Jorge, RC Pesca. Eles entraram aqui, ó. Amanhã estamos aí com o nosso programa. Amanhã, às 8 horas da noite, tem programa de pesca estreando aqui no Tevila Esporte. Sandro, João, olha, gente, tem muita gente, vocês me perdoem. A Larissa Trufas, maravilhosa. Sales, Sibeli, nossa, hoje bombou aqui. Claro, Noite das Divas. Gente, um agradecimento especial a vocês que estiveram aí prestigiando a gente aqui nessa noite fria. Um beijo no coração e a gente vai encerrar esse mais um programa que, olha, dia 5 tem, sabe quem aqui? Imperador do Ipiranga, já confirmado aqui com a gente. Opa, Nathanael, você vai voltar dia 5, né, Nathanael? Vou dar, tô aqui, tô aqui. É, a Leda, né, já me confusou. Alô, presidente Leda, um beijão no seu coração. É, vai vir uma galera linda aqui dia 5. Então, até lá, gente, um lindo final de semana. Ficam com Deus e dia 5 a gente toma de volta. Continuem aí com o Nathanael Presto. Show, meu povo, falou, TV Vila. Bora, vambora. Todo mundo na palma da mão, palma da mão. Oi, todo mundo na palma da mão. Vambora. Oi, explode, explode coração na maior felicidade. É lindo a TV Vila, contagiando e sacudindo essa... Oi, explode, explode coração na maior felicidade. É lindo a TV Vila, contagiando e sacudindo essa... Oi, lá, vale, lá, vou eu. Tchau, tchau, tchau.